Fala galera beleza de volta aqui jogar agora com os personagens que eu não tinha jogado ainda né vamos jogar aqui Toguro, Hisoka, Yu, Kenshiro. Droga. Precisa ficar resfriado já. E colocar o Luffy, Zoro e quem mais que faltou daqui? Vou botar o Freeza vai o Freeza eu já coloquei ele uma vez mas eu não joguei com ele ainda e vou jogar com ele na próxima. Vamos lá. Vamos tentar aqui que no primeiro vídeo eu tomei uma sova no multiplayer no online. Togurão, monstro. Tá bom. Vamos ver aqui. Tá. Olha só. Aprojeto de alguns ataques aqui. Tá, vamos ver o Agarrão. Para, para o Luffy. Aí o Agarrão. Agarrão tinha pouca vida né. Tá, vamos ver o Triângulo. Tá, isso aqui é tipo um Role. O Quadrado. O Quadrado. Ah tá, o Quadrado deu os tirinhos. Tá aí a Bolinha. A Bolinha é o Dash com o Agarrão. Tá. Eu acho que tem que tá... A gente tá chegando pro final da luta eu acho talvez. O que foi? O que foi? Tá, vamos ver aqui. Habilite. Ok, movimento. Tá, tá bom. Tá bom. Guard. Quero saber. Acho que tem que apertar o R3 para poder usar o bagulho. Tá, as habilidades. Habilidade, tá. Tá bom. Segura o triângulo Pra frente segura o triângulo Pra baixo segura o quadrado Ah tá aqui ó Block your opponent attack And imediatly counter attack Tá mas Eu não saquei ainda Como é que eu faço pra Defender e apertar o quadrado É isso Acho que não Ah não é Acho que tem que pegar o time Sei lá Não vai defender na hora Porque eu to tentando isso até agora Não vai Tá Segura o quadrado Segura o triângulo Tá deixa eu ver se É desse jeito Tá Eu to apertando o botão errado Tá Vamos acabar logo com isso aqui Antes que o tempo acabe Vamos ver o Yusuke agora Não é Yusuke é Ah esqueci É Hisoka Tá É que mano Não sei se famar o quadrado O bagulho deu certo Ó Famou o quadrado o bagulho deu certo Tá Beleza Eu vou dar aqui pro que o Yusuke Deve dar aqui pro que o Yusuke né É o de novo Tá Aí tem que ter esses gritinhos né Tá Vamos ver o quadrado agora O quadrado é com o soco Tem que ficar perto O meu bolinho Ó o bolinho tem que não foi tão ruim não Não sei E vamos voltar para o Yusuke O que é isso Não é? É isso É isso É isso O que é que o Yusuke acho que nem precisava Porque É É O Yusuke já tomou esses ataques dele então O Xisuke nem precisava É Mas beleza Agora só falta o Freeza O Freeza e o Vegeta Eu vou escolher o Frizz, o Vegeta e o meu boneco. Beleza, vamos lá. Nossa, uma galera escolheu esse boneco aqui, hein. Não. Esse cara fica na frente, fica foda. Vou falar com o NPC ali. Beleza, vamos lá. Eu vou escolher aqui, já tá na ordem, né. Ó, aqui, aqui, aqui. Aí. Não, não bota Handles aí. Aí depois é Zoro, Barba Negra e meu boneco. Falta. Então a gente vai em Nova York agora. Que é só o que falta, né. Beleza, Nova York aí destruída e tal. Beleza, vamos lá. Ficamos vários cortes aqui agora. Caralho, eu tô ruim ainda, mano. Tô muito acostumado a usar o dash. Ah, o carregado, ele quebra a defesa do inimigo. Vamos ver o combo completo do Vegeta. Aqui ele tem forma. Acho que já tá no máximo. Não, ele não tem forma. Infelizmente. É, né... Galip Jan. Beleza. É, esprit break. Ouah, isso. É, né. É, né. Boiling, né. Vamos ver aqui. Ah, tá, é. É, né. Vai ficar usando... Tacando o bolinho de magia, né. Beleza. Ah, eu acho que agora eu saquei, você tem que pegar o timing perfeito, no instante que o inimigo vai atacar você tem que ver o quadrado, ele dá o counter. Beleza, combo com o suporte aqui, vamos ter o carro Frieza. O ataque dele é forte, carregado, vamos ver o Death Beam. Porra, curti isso do Frieza. Carrega, vamos ver. Ah não, o Death Beam é um quadrado. É, ataque de um quadrado, né. Carregar de novo, usar o do Borin agora pra ver. Ah tá, o dos discos, né. Vamos trocar pro Luffy. Tá, o ataque carregado do Luffy com o quadrado. Ah, não consegui usar a tempo. Ataque carregado com o quadrado e com o Cliente. Tá, vamos começar pelo quadrado. Ah, acabou. Ah, caralho mesmo, viu. Beleza, vou ter que escolher o Luffy de novo, pra ver os outros ataques dele. Beleza, ao corte. Alô. Ah, tudo bem. Beleza, estamos de volta aqui já. Vamos pular isso aqui. Deixa eu correr pra longe pra poder carregar o poder. Beleza, já só foi o Triângulo, né. O quadrado, no caso. Beleza, vamos ver aqui o Triângulo. Beleza. Agora o Gatling Gun, né. Que esse que vem de perto, eu acho. É. Aí. E vai pouca vida, hein. E vai pouca vida o bagulho, hein. Vamos trocar pro Zouro. Ataque. Beleza. Ó, o ataque carregado, ele tem um... Caramba, como é que é o nome? É, tem... Caramba. Tem proteção. Não é proteção, esqueci o nome. Beleza. Triângulo. Tá, o Triângulo tem que pegar. Bolinha. Ah, tá. O Santoryu. Vamos ver o combo completo. Tá, isso. É. Ainda quero usar isso aqui ainda. Ela não vem pra cima, mano. Agora vai. Aí, isso aqui é da hora. Ó, acabar. Ah, não. Antes de acabar, eu quero ver um bagulho aqui. Porque aqui tá escrito que Transform, mano. Aqui, ó. R3. Não, é Awakening. Qual que é que eu vi Transform, mano? Transform. Caralho, viu. Tá, mas que que é isso? Tá. Tem que apertar o R3. Ahn... Tá, deixa eu ver. Deixa eu acabar com ela. Vai parar em seu saco? Ah, cara. Ali, tá. Aperta o R3. Mas faz o que depois? Deixa eu ver. Ahn... Olha aqui, ó. Usa Awakening. Awakening. Ah, tá. Isso aqui tá falando. Ah, é possível que ele tenha só o meu personagem. Se o personagem tiver uma transformação. Que é, no caso... Tipo, da cara do Dragon Ball. E tal. Tá, o Barba Negra é bem gigante, tá ligado? Na tela. Eles vão ver o Triângulo. Caralho. Caralho. Ele dá pouco dano bagulho, hein. Dá pouco dano. Quadrado. Terremoto, né. Mas ele não pega de longe. Tá aí, Dark Vortex. Aí se puxa. O Luffy tem uma forma, né. Ele tem os gears lá. Deixa eu ir pelo lado. Sai daí, Rookin. Não peguei. Tá, tá, tá. Tá bom, tá bom. Sai daí, Rookin. Não deixe meus sacos não. Sai daí, Rookin. Tá. O quadro dele pega bem de longe. Tá, caralho, mano. Tá. Eu vou... Ataque, troca e tira minha defesa, né. Ah, tá. Acho que foi o único que eu não usei da Rookin. Tá, acho que tem que esperar tá acabando o tempo pra usar, não sei. Ou tem que tá com pouca vida. Vai, Rookin. Tem que tá com pouca vida, eu acho. Vai! Aí, ó. Vai dar pra usar. Vai dar pra usar. Boundman! Caralho! Caralho! Porra! Qualidade top, viu. Qualidade top, viu. Qualidade top. Agora eu quero ver como é que é. Depois eu tenho que... Beleza, vamos lá. Vamos tentar fazer mais um multiplayer. Mais um online aqui nessa porra. Vou cortar aqui e eu volto quando eu achar o oponente. Com licença. Globo, gore. Olhae, ó. Obrigado.